Tem mais samba maldade que é ferida Tem mais samba no porto que na vela Tem mais samba o perdão que é despedida Tem mais samba nas mãos do que nos olhos Tem mais samba no chão do que na lua Tem mais samba no homem que trabalha Tem mais samba no som que vem da rua Tem mais samba no peito de quem chora Tem mais samba no pranto de quem vê Que o bom samba não tem lugar nem hora Coração de fora samba sem querer Vem que passa até o sofrer Se todo mundo sambasse seria tão fácil viver Vem que passa até o sofrer Se todo mundo sambasse seria tão fácil viver Tem mais samba no encontro que na espera Tem mais samba maldade que é ferida Tem mais samba no porto que na vela Tem mais samba o perdão que é despedida Tem mais samba nas mãos do que nos olhos Tem mais samba no chão do que na lua Tem mais samba no homem que trabalha Tem mais samba no som que vem da rua Tem mais samba no peito de quem chora Tem mais samba no pranto de quem vê Que o bom samba não tem lugar nem hora Que o bom samba no chora no chora o coração de fora Samba sem querer Vem que passa até o sofrer Se todo mundo sambasse, seria tão fácil viver Vem que passa, Deus sofreu Se todo mundo sambasse, seria tão fácil viver Vem que passa, Deus sofreu Se todo mundo sambasse, seria tão fácil viver Vem que passa C'è più samba se resto ad aspettare Aspettar di guarire la ferita La ferita che hai fatto nel mio cuore Dentro il cuore che chiede il tuo perdono Il perdono che solo le tue mani mi daranno Cercandomi domani c'è più samba Nell'uomo ritrovato c'è più samba Nel canto senza fiato c'è più samba Nel petto di chi piange perché stava cercando compagnia E voleva donare la sua vita Come sto facendo proprio con la mia Sono triste Se tutto il mondo sambasse e tu ti curassi di me Sono triste Sai perché Se tutto il mondo sambasse e tu ti curassi di me La 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Certo e samba se reso ad aspettar E aspettar di guarirme la perita La perita che tocou no meu corpo E questo cuore che te l'ho perdo Mi perdono e solo le tue mani mi daranno Cercando mi domani, certo e samba Nuovo introdotto, certo e samba Tanto senza piatto, certo e samba E perto di chi piange perché estava Cercando companhia e voleva Donare la sua vita come sto facendo Proprio con bambina Sono triste, sai perché Se tutto il mondo salvasse Ti curaci di me Sono triste, sai perché Se tutto il mondo salvasse Ti curaci di me Dai, dai, dai Amém.